conhecer mais de perto essas atividades ali que nós temos da Prefeitura Municipal de Aquidão, através da Secretaria de Assistência Social pode se direcionar ao local mesmo, o nosso coordenador lá da Juventude chama-se Eduardo Arimura, tem uma equipe lá que tem todo um planejamento um cronograma de atividades dentro daquelas modalidades previstas semanalmente e aí ele pode se direcionar, falar com a equipe lá aqueles que também tem a intenção de levar um grupo de repente eles já tem um grupo formado e querem usar o espaço pode se direcionar até lá, façam uma visita e aí dentro do cronograma de atividades já prevista ele faz uma solicitação de horário ou da modalidade que ele queira conhecer e participar